RKA4JL Olá, meu amigo e minha amiga! Neste vídeo, vamos comparar os derivados de ácido carboxílico e os derivados de ácido acético. O primeiro que nós vimos era o acetato de amida, ou acetamida. Vamos fazer a estrutura dele aqui. Então, nós temos o carbono ligado na carbonila, carbonila C dupla O, e ligado aqui à amina, então NH₂. Então, nós temos a acetamida. Lembrando que o grupo amina, NH₂, ligado direto na carbonila, forma a função amida. A segunda que nós vimos era o acetato de metila. Então, vamos fazer a estrutura aqui, o C dupla O ligado no oxigênio e o oxigênio ligado no CH₃. Então, vamos anotar aí, acetato, acetato, acetato de metila. Então, acetato de metila. Este foi o segundo que nós vimos. O terceiro e penúltimo foi o anidrido acético. Então, vamos fazer a estrutura dele aqui, C dupla O ligado no outro oxigênio, ligado no outro carbono, C dupla O e outro metil. Então, fica aqui o anidrido acético. Então, vamos anotar. Anidrido acético. E, por último, quem nós vimos? O cloreto de acetila. Então, vamos desenhar o cloreto de acetila. Então, nós temos o C dupla O ligado aqui no cloro. O cloreto de acetila. Cloreto de... Cloreto de acetila. Acetila. Temos aí os quatro compostos que nós vimos no vídeo anterior. Todos eles são derivados do ácido acético. Vamos ver agora qual deles tem a maior e a menor estabilidade. Para descobrir isso, temos que olhar para a estrutura de ressonância que as moléculas possam ter. Vamos olhar primeiro a acetamida. O nitrogênio é da família 5A, está fazendo duas ligações com hidrogênio e uma ligação com carbono. Como ele é da 5A, ele tem um par de elétrons sobrando na sua camada de valência. O que vai acontecer? Ele é mais eletronegativo que os hidrogênios e mais eletronegativo que o carbono também. Então, o carbono vai gerar uma densidade de carga positiva. Um dos elétrons do nitrogênio vai vir para o carbono da carbonila. Por outro lado, o que vai acontecer? Um dos elétrons da ligação dupla entre o carbono e o oxigênio vai para o oxigênio. Então, o que nós vamos ter aí na nossa estrutura de ressonância? Vamos fazer flechinha nos dois sentidos. Então, nós vamos ter o carbono ligado no carbono da carbonila, agora fazendo uma ligação com o oxigênio. O outro elétron foi para o oxigênio, portanto, nós vamos representar com uma carga negativa, ligado aqui no nitrogênio. O nitrogênio ligado a dois hidrogênios. O elétron que ele deu por carbono ocorreu a formação de uma dupla ligação entre o nitrogênio e o carbono, e o nitrogênio com sua carga positiva. Essa estrutura é bastante estável. Então, vamos anotar aí, bastante, bastante, bastante estável. Vamos dar uma olhada agora na estrutura do acetato de metila. O oxigênio aqui é da família 6A, portanto, ele vai ter dois pares de elétrons desemparelhados ou disponíveis. O oxigênio é mais eletronegativo que os carbonos, então, ele vai puxar o par de elétrons para ele, gerando uma densidade positiva no carbono. Então, o oxigênio vai e doa um elétron para o carbono. Por outro lado, esse elétron da ligação dupla do carbono com o oxigênio vai para o oxigênio. Então, é muito semelhante ao processo da acetamida. Então, vamos desenhar aqui nossa estrutura de ressonância. Então, nós vamos ter o carbono ligado no C dupla O, só que agora saiu a ligação daqui. Então, é somente uma ligação do carbono com o oxigênio. O oxigênio com a sua carga negativa pelo elétron que ele ganhou, ligado no oxigênio. e o oxigênio ligado no CH₃. O que aconteceu? Esse elétron do oxigênio para o carbono veio e formou uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, ficando o oxigênio com a sua carga positiva. Agora, qual das duas estruturas será mais estável? A resposta está na tabela periódica. O que vai acontecer? O oxigênio, como ele está mais para a direita no mesmo período da tabela periódica que o nitrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Eletronegativo é a tendência em atrair o par de elétrons da ligação para ele. Então, é mais difícil o oxigênio ceder esse elétron para o carbono do que o nitrogênio ceder para o carbono aqui na acetamida. Então, a acetamida é uma estrutura mais estável que o acetato de metila. Então, é mais difícil de acontecer a estabilidade aqui. Portanto, somente estável. Vamos ver o que acontece agora com o anidrido. Então, o oxigênio também com seus dois pares de elétrons disponíveis. O que vai acontecer? Esse elétron vem para o carbono e o elétron do carbono com o oxigênio vai para o oxigênio. Então, o que nós vamos ter produzido aqui como estrutura de ressonância? Então, nós vamos ter aqui o nosso carbono ligado no outro carbono, ligado agora no oxigênio, uma ligação só. Ele ganhou um elétron com uma carga negativa, fazendo uma ligação com outro oxigênio. formou mais uma ligação do carbono com o oxigênio. Aqui, ligado no outro carbono. O carbono dupla com o O e o O ligado no outro carbono. Esse oxigênio com uma carga positiva. Aqui, era uma carga negativa. Agora, o que pode acontecer também é o seguinte. Esse elétron, em vez de ir para o carbono da esquerda, pode ser traído para o carbono da direita. E este elétron aqui do carbono com o oxigênio vai para o oxigênio. Qual é a outra possível estrutura de ressonância que nós temos aqui? Então, nós vamos ter o carbono fazendo dupla com o oxigênio, ligado no outro carbono, ligado no oxigênio, ligado nesse carbono. Agora, somente com uma ligação e uma carga negativa e fazendo a ligação com o outro carbono. Agora, aqui, formando a dupla ligação entre esse carbono e esse oxigênio. E aqui, o oxigênio com carga positiva. Então, nós temos duas estruturas de ressonância. Então, podemos pensar que quanto mais estruturas de ressonância, maior a estabilidade. Mas o importante é ver que ambas as estruturas de ressonância dependem desse oxigênio central entre os carbonos. Depende, basicamente, dos elétrons livres dele. Por isso, quando sozinho, essas estruturas de ressonância possuem menor chance de existir do que o éster. Devemos pensar que esse par de elétrons da ligação dupla vai ser compartilhado entre um carbono e oxigênio de um lado e o carbono e oxigênio do outro lado, tendo esse compartilhamento desse par de elétrons da ligação dupla. Já o éster, ele não precisa compartilhar. Então, ele está aí sozinho, essa dupla entre o carbono e o oxigênio. Nessa situação do anidrido, caso uma estrutura fique com a dupla, a outra está reativa. Então, caso exista a estrutura de ressonância do lado esquerdo, o lado direito está reativo. Portanto, ele vai ser menos estável. Então, vamos anotar aí, menos estável. Então, menos estável. Finalmente, nós temos o cloreto de acetila ou de acila. Ele não possui uma estrutura de ressonância, pois o cloro é tão eletronegativo que dificilmente doará o elétron para o carbono. Ele fica parado, satisfeito e estável com seus oito elétrons. Por isso, a chance do cloro contribuir para uma estrutura de ressonância é muito baixa. Por isso, não temos estabilidade e ele é o menos estável de todos. Então, vamos colocar aqui menos estável, menos estável de todos. menos estável de todos. Então, ele é o menos estável de todos os derivados do ácido carboxílico. Por que estou salientando essa hierarquia de estabilidade? Estou fazendo isso, pois é mais ou menos conhecido o mecanismo para um ácido carboxílico formar um éster ou um ácido carboxílico para formar um haleto de acila. É possível também, a partir do éster e do haleto de acila, formar um ácido carboxílico. Mas, como conhecemos a estabilidade relativa, sabemos que é mais fácil um cloreto de acila formar uma acetoamida do que ao contrário, desde que tenha os reagentes corretos. e também é mais fácil o cloreto de acila formar uma acetamida do que a acetamida formar um ácido clorídrico. Da mesma forma, é mais provável que o ácido carboxílico formar uma acetamida, nós não desenhamos o ácido carboxílico aqui, do que ao contrário, pois a acetamida tem uma ressonância melhor. E, por último, aqui também é mais provável que o anidrido produza o éster do que o éster produza o anidrido. É por isso que fizemos essa hierarquia. É mais provável que forma algo para a esquerda do que algo para a direita. No próximo vídeo, vamos falar sobre alguns desses mecanismos.